É isso aí meu povo, hoje é dia 2 de novembro, dia de finados, dia dos mortos e é quase que uma tradição a gente vir aqui na Lapa, no distrito de São Bento, zona rural da Lapa no cemitério onde está sepultada a minha avó eu gosto muito desse lugar por causa do canto dos pássaros, por causa da natureza intensa que há nessa região hoje está bastante movimentado por ser o dia dos mortos mas dia de semana ou fora do dia de finados, este lugar aqui é bastante ermo, bastante deserto mesmo assim é um lugar, apesar de ser um cemitério na zona rural, como você pode observar é um lugar que não coloca medo em ninguém é um lugar tranquilo, é um lugar calmo, é um lugar bem agradável de estar aqui jaz a mãe da minha mãe, a minha avózinha que morava a alguns quilômetros daqui, na zona rural de Rio Negro, município vizinho um lugar chamado Bom Retiro a cada ano que a gente vem aqui, vem uma novidade sempre o progresso vem se aproximando mais deste local, deste lugar e sempre a gente encontra alguma novidade, alguma obra, alguma construção uma melhoria mas ainda é um lugar bem interessante em meio à natureza o canto dos pássaros só faltou mesmo um céu azul para animar mais este lugar escute os pássaros cantando mas ainda não é um lugar zona rural da Lapa São Bento próximo ao cemitério de São Bento quase na divisa com o Rio Negro próximo à ponte do Rio da Vázia veja um pouquinho aí da ponte do Rio da Vázia bem legal E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto